E aí galera galera, eu sou o Ravi, estou aqui com mais um vídeo e hoje eu estou aqui para ir no boys, o grande boys Vamos lá, o grande boys aqui do Boobot for Twins 3 Bom, eu vou explicar para vocês como, eu vou ensinar para vocês como você vai no boys Primeiramente você vai precisar encontrar todos os ovos do jogo, no caso, encontrei todos eles Tem o lino, tem o foguete, o barco, o gelo e tal Eu vi o ovo do gelo ali, mas acho que ele sumiu, não sei se está mais lá não Olha ele, olha ele, olha ele vai começar a se mexer e você tem que achar ele Acho que eu me perdi já Pera, acho que é esse Não é Ah, vai mesmo é esse Mas bora lá É, vamos É, mas rápido eu ter clicado ali em ir para o boys aqui, olha Luta com o chatão Mas eu vou mostrar onde aqui é É, tipo Aqui Aqui Em cima dessa nuvem Tá Vamos clicar Não quero nem mandar não Chegando Ah, já botaram os ovos ali Já botaram os ovos que precisavam Isso aqui é um quebra-cabeça Esse aqui também O foguete ali Bora, bora, entra Bom, demora um tempo aqui né Quarenta, trinta segundos então Quando acabar o tempo eu volto E aí meu jovem, como estar a sua vida? Olha lá Olha lá Vamos lá Entramos Cadê? Vamos ver esse cara Olha isso Dá uma olhada Tá, a gente vai entrar Entramos Quer dizer, estamos entrando ainda Inner cloud Entramos Vamos ver Estamos aqui Bora, cara Bora, pega Por que você tá rodando o elevador? Tá quase? Fui Beleza Ó Fazer o seguinte Vamos apertar esse putain aqui ó Não empurre Apertar no danse Meu Deus do céu O que que isso aqui é, cara? O que que tem aqui embaixo? Poxa, como assim? Poxa, como assim? O que é que é em cima? Ai cara, obrigado Se tiver te dando coisa Parece muito ruim isso Sabe? Bora, bora, bora Ei Meu Deus! Arroz! Não, não, não! Meu Deus! Estou aqui, estou aqui! Estou aqui! Meu Deus! Está caindo! O que está aparecendo? Meu Deus! Mais lasers! Pula! Beleza! Mano, esse bode é muito saudável! Meu Deus! O que é isso? Dois lasers! O que? O que é isso? 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 Meu Deus! Vou ficar com ele, velho Acho que entendi o que ele quis dizer Aqui a gente não é acertado, é isso? É isso? É isso que significa? Tá bom, né? Se é isso... Ave Maria Gostaria desse cara? Tá me dando dicas Ui, ele escorriu Corregou, velho, coitado Ele foi pro outro canto Tô ficando pulando aqui Meu Deus, que susto Ai Peraí, será que dá pra ficar lá? Eu vou tentar lá, pera 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 Putei pra lá Não deu Não deu Não dá Não dá pra ir pra lá Nem aquele cara tá morrendo Meu Deus O que é isso? Ih, ah, o que é isso? 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 Uugh Meu Deus Eu não estou no meu tapa Velho Por que eu não tô tomando dano, velho? O que que tá acontecendo? Eu não tô tomando dano Oxi Meu Deus Será que eu não tô tomando dano? Eu vou ficar parado Ah, chegou O que que você quer, cara? Me fale qual é o objetivo Olha os ovos ali que precisa Ah, meu Deus Tem que esconder aqui Tá Beleza Corre, cara, vem Aí, deu Deu certo Ih, corre, corre, corre Beleza Agora que na internet não caia, velho Meu Deus Ai, aqui, aqui, aqui Esconda aqui Ai, tô me dando Você tem que esperar Nunca depois o outro O que que tá acontecendo? O que 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 Meu Deus Esses caras Acabar? Acabou Mas ainda tô me dando Ah, velho Não é possível Ah, eu vou morrer O ovo tá aqui O ovo tá aqui eu não consegui matar me acertando deu um dano eu não entendi tem que usar um negócio pra matar o ovo ali atrás mas tem que usar o que não tá me enlendo tipo eu eu tô aqui eu vou ter que me sacrificar por isso os dois estão mirando em mim tá aí ai meu Deus acho que eu vou morrer o cara deu na frente do ovo meu Deus meu Deus meu Deus que levou um surto eu fiquei surdo eu tô surdo aqui aqui tem um mimi virou virou ovo frito eu ganhei eu ganhei ovinhos o negócio virou ovo frito ovinho roxo também mano que da hora que da hora esse negócio não é eu gostei muito desse boss agora vamos ver o que a gente ganhou velho ele falou que a gente ganhou uma coisa deve ser muito legal olha isso galera olha isso galera esses ovo mano vem esses ovinhos e esse canhão aqui velho os ovinhos também você consegue ir coletando os ovos pra poder ir pro boys né e eu testei isso ele fala que isso aqui é um meio de translocamento para as ilhas dos outros tipo olha isso vim pra ilha do verde voando ainda aí quando você sai o ovo choca não palmas 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 mano eu amei isso aqui foi muito incrivelmente top passou um ovo ali voando velho meu deus o que que aconteceu meu deus tem um cara aqui velho eu vou voar vai cara se lança bom então foi esse o vídeo é eu vou lutar ali junto com o cara né no boys de novo né claro que eu quero mais um foguete então é isso até o próximo vídeo que vai demorar talvez até uns outros dias então é isso beijos até mais falou falou falou